Fala pessoal, mais um vídeo review Limited Edition, hoje com o tão aguardado Jaspion da SH Figuarts, que em breve teremos na loja. Vamos dar uma olhadinha nele? Primeiramente mostrando para vocês um novo padrão de caixa da linha SH Figuarts, que é um pouco mais fina das caixas padrões que nós estamos acostumados. E vamos dar uma olhadinha nele aqui em volta. Parte principal, Juspion, o nome original do Jaspion no Japão. Os selos das fabricantes e empresas relacionadas, aqui em volta. Atrás mostrando um pouquinho da peça, os acessórios, nós iremos ver em breve. De novo aqui a continuação da caixa. E vamos abrir ele já já. Jaspion aberto, três pares de mãos, mais a mão que vem nele. Spadion Laser acesa e apagada. Turbo Magnum. Olhos acesos e olhos apagados, que dá para se trocar. E vamos dar uma olhadinha nele agora, fora do blister. Peça bem padrão da linha SH Figuarts, bem legal. Movimenta vários... Vamos ver ele agora com um dos acessórios em mãos. Oh my God, they killed Kenny! You bastard! Bom pessoal, Jaspion totalmente montado e poseado, bem legal. Peça que virá em breve para a gente nos lotes da Pisa e Toys. Se já quiser depois ver com a gente como conseguir um. Bem articulado. Spadion Laser acesa aqui, olhos acesos, bem legal. Bom, pode haver perguntas sobre esse buraquinho aqui que tem nele. Mas lembrando que ele é uma peça protótipo enviada pela Bandai. E todas as peças protótipos tem esse defeito, tá? Então não se preocupe que nenhum Jaspion de vocês vão vir com esse buraco, tá? E é isso pessoal, vídeo review rápido, só para mostrar para vocês essa peça show de bola que é o Jaspion. Não esqueçam de curtir nossa página no Facebook, curtir nossas fotos no Instagram e visitar nossa loja física que estarão eles expostos para vocês darem uma olhada mais de perto. Beleza pessoal? Falou!